O meu coco tem o balanço do cansares O meu coco tem o balanço do cansares O corpo femenino não se inventa psicopa O meu coco tem o balanço do cansares O corpo femenino não se inventa psicopa Eu quero ver se aparece um bofoquista Ou então um repitista pra nunca queixar Tampando o corpo de caralho Fico fiado, fiado, fico no fico Eu fico feio sem ficar do meu corpo tem o balanço do cansares O meu corpo tem o balanço de dança Este corpo tem veneno, não se inventa se copar Se você é grande cantador de corpo Não me diga que tá rouco, quero ver cantar Se por acaso este corpo não apavora Demos pra ele, vai embora, vai pra casa Se deitar, o meu corpo tem o balanço de dança Este corpo tem veneno, não se inventa se copar O meu corpo tem o balanço de dança Este corpo tem veneno, não se inventa se copar Eu quero ver se aparece um bofobista Ou então um rapidista pra não gaguejar O meu corpo tem o cara, fico fiado Fico no clico, eu fico feliz, eu fico ficado O meu corpo tem o balanço de dança Este corpo tem veneno, não se inventa se copar O meu corpo tem o balanço de dança Este corpo tem veneno, não se inventa se copar O meu corpo tem o balanço de dança 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 O meu corpo tem o balanço de dança